Olá, eu sou o Fabrício da Worldview. Vem comigo que hoje vamos conhecer um pouco mais das funções deste braço articulado da KingJoy. Sabemos o quão diverso pode ser o uso de um braço desses em nossas produções, desde acoplar um microfone até mesmo um monitor externo. Mas hoje vim mostrar um uso pouco comum deste braço, mas que pode ser de grande ajuda para você. Vamos prender o gravador na vara de boom. Alguns profissionais de áudio que trabalham sozinho costumam prender o gravador no seu próprio corpo, mas isso atrapalha os próprios movimentos que você terá que fazer com a vara do boom. E você também não consegue estar monitorando as frequências de áudio corretamente. Com o seu gravador preso no braço e o braço preso na sua vara de boom, você consegue com tranquilidade estar monitorando o áudio, mexer na frequência de volume e dar rec e stop tranquilamente. E esse simples braço pode passar uma imagem muito profissional do seu trabalho. E é claro, o braço pode ser usado de outras maneiras também, como tripé e outros equipamentos. Além de bem versátil, ele pode representar um grande adianto de tempo na sua gravação. E aí, se interessou por este braço articulado? Então não deixe de passar pelo site da Worldview, confira ele e outros produtos. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, juntamente com o comentário. Diga pra gente o que está achando desses vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal e 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 no canal.